Vamos com o Isael Espíndola novamente, porque o Isael Espíndola agora está lá em frente à central de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, ali na circular da Lagoa Maior. A gente vai trazer informações ao vivo agora a respeito da campanha de vacinação contra a Covid-19, viu gente? Porque começou neste final de semana a vacinação para os jovens, é isso mesmo, para os jovens de 17 anos. Olha que maravilha, gente, os jovens já estão podendo ser imunizados, o Isael Espíndola tem as informações para a gente ao vivo. Agora é isso, Isael, bom dia para você. Bom dia, Ana, novamente, bom dia a todos. Por enquanto aqui a movimentação é bem tranquila, porque no final de semana a balada da juventude foi aqui na central de imunização, porque começou a vacinação deles, a galerinha de 17 anos mais já puderam vir aqui até a central aqui, tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Três Lagoas dá um passo aí, avançando nessa campanha de imunização, e isso é muito bacana. No sábado e no domingo houve aqui, então, a vacinação para essa turma, porque 4.648 doses estavam disponíveis aí para essa turma, que foram enviadas pelo Ministério da Saúde, viu, Ana? E por falar em doses, chega hoje em Campo Grande 93.320 doses. Inclusive, o primeiro lote deve chegar agora por volta das 7 horas da manhã, é lote de Pfizer, e logo às 18 horas chega mais outro lote da AstraZeneca. Bom, esses dois imunizantes, né, chegam em Campo Grande e começam a ser distribuídos a partir de amanhã. De acordo com o secretário de Saúde Geraldo Rezende, as doses da Pfizer serão distribuídas para o D2, para que as pessoas que já tomaram a primeira dose da Pfizer possam receber a segunda dose, e o restante para a juventude, dona Ana, 12 a 17 anos. Mato Grosso do Sul vem liderando aí esse ranking de vacinação e começa na semana aí a vacinação para as pessoas de 12 a 17 anos. É para o Estado. A gente está aguardando, inclusive, Ana, o Diário Oficial ser publicado, porque no Diário Oficial vai ser dito aí quantas doses serão distribuídas, né, virar aqui para Três Lagoas. Então, o Diário Oficial ainda não foi publicado, nós estamos aguardando para saber desse lote quantas doses virão aqui para Três Lagoas. E se Três Lagoas vai avançar conforme aí está aí o plano de imunização, né, do PNI, se vai chegar realmente aos 12 anos. 12 a 17 é para o Estado. Aqui em Três Lagoas a gente avança nos 17 anos. Teve vacina no sábado, teve campanha de vacinação no domingo também, viu? Agora, Ana, hoje aqui não tem vacinação, tá? Apenas a D2 da AstraZeneca, assim também como nos postos de saúde. As pessoas devem procurar os postos de saúde para tomar a segunda dose, para que a gente possa seguir aí na campanha de imunização aí, liderando, né, como o nosso Estado está liderando. Outro, vamos falar de vacinômetro, já que vocês já estão aqui falando de doses, né? Três Lagoas já aplicou 111.639 doses da vacina contra a Covid-19, o que representa 90,49% já das pessoas que tomaram a primeira vacina e também a dose única e aqueles que já tomaram a segunda dose. A primeira dose já receberam 75.260 pessoas, a segunda dose 28.029 e a dose única 8.350 doses já foram aplicadas aqui em Três Lagoas. Ana, volto com você. Exatamente, Zael Espíndola. E eu gostaria de saber, Zael, com relação aos dados da Covid, número de óbitos, né? Porque, infelizmente, na sexta-feira, Três Lagoas atingiu a triste marca de 500 mortes por Covid-19 desde o início do ano. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, decretou luto oficial de três dias no município por conta dessas perdas, né? Afinal, 500 pessoas, gente, morreram vítimas da Covid-19 em Três Lagoas. É muita gente, são muitas famílias enlutadas, né? Muitas famílias que perderam seus entes queridos. E é por isso, então, que o prefeito decretou luto oficial de três dias, né? Em respeito aos familiares dessas vítimas. E a gente tem acompanhado, né, Zael, que os casos têm reduzido, o número de óbitos também, mas a gente sempre fala aqui que as pessoas não podem descuidar, porque quando passa um dia ou outro, geralmente ainda um óbito é registrado. Faz tempo que a gente não fica assim a semana inteira sem nenhuma morte, né? Pois é, Ana, nós estamos há dois dias, né? Na quinta-feira, quando eu participava do RCN Notícias, junto com você, eu falava que nós já estávamos bem próximos a esse triste número de 500 mortes em decorrência da Covid-19. Pois bem, ela aconteceu na sexta-feira e chegamos a esse triste número de 500 mortes. E com isso, como você mesmo disse, o prefeito decretou três dias de luta oficial. Bom, foi na sexta-feira. No sábado e no domingo não houve nenhuma morte registrada no boletim Covid. Porém, uma morte na sexta-feira está aguardando o resultado de exames, porque pode ser em decorrência da Covid-19. Então, a gente pode chegar ainda hoje a 501 mortes em decorrência da Covid-19. De sexta-feira até domingo, Ana, 83 novos casos positivos para a Covid-19 foram confirmados aqui em Três Lagoas. No Hospital Auxiliadora, 37 pessoas estavam hospitalizadas. 31 positivas e 6 suspeitas. Na UPA, havia apenas um paciente só em observação em decorrência da Covid-19. A gente reforça novamente para as pessoas, né? Estamos vivendo aí um momento mais estabilizado em relação à Covid-19, mas é preciso ainda tomar algumas precauções, porque a pandemia ainda é presente entre nós. Então, assim, por mais que nós estamos comemorando o avanço da campanha de imunização, a gente precisa fazer a nossa parte, né, Ana? Eu, você e todos que estão acompanhando o RCN Notícias, precisa fazer a parte. Higienização, uso de máscara e, principalmente, evitar aglomerações. Ana? Tchau.